A polícia militar foi chamada para a comunidade de linha Baú, interior de Mariópolis, onde um homem foi encontrado morto ao lado de uma geladeira, dentro de um galpão, onde tinha uma cozinha improvisada. Ele foi localizado pelos proprietários do imóvel. Segundo a polícia, Gleison Mendes Ramos, de 40 anos, foi morto por vários disparos de arma de fogo. Informações colhidas no local do crime é que Gleison trabalhava juntamente com outro homem na construção de uma mangueira na propriedade. Ainda no local do fato, os dois moradores de Clevelândia. Após o trabalho de perícia, o Instituto Médico Legal de Pato Branco removeu o corpo. A ocorrência foi atendida pela polícia militar de Clevelândia. O caso segue para a Polícia Civil para investigação.